Vamos para mais uma questão de informática da Banca e Ban, dessa vez a questão de número 23, que caiu para a prova de técnico de enfermagem no ano de 2017 na Prefeitura de Cândido de Abril. Vamos lá. Observe a figura abaixo que ilustra uma planilha criada no Excel 2010 BR. Estamos trabalhando com Excel, tá bom? Você pode dar uma olhada rápida aqui nessa planilha, mas vamos direto para a questão, olha só. Na célula D9 foi inserida a expressão igual soma a 7 e 7. Observem aqui, pessoal, o detalhe da questão, a maldade da questão. Quando eu falo em um período inteiro no Excel, se eu quiser pegar tudo, são dois pontos. Quando eu quero pegar pontos específicos, eu uso o ponto e vírgula, tá vendo? E aqui está ponto e vírgula. Ou seja, quando eu falo em a soma, igual soma a 7 e 7, é a soma do 4, tá vendo? Porque é o A7, ou seja, é o 4, com justamente o E7, que é o 7, tá vendo? Se eu quisesse pegar todo o período, ou seja, tudo isso aqui somasse, aí seria diferente. Seria igual soma a 7, dois pontos e 7, perfeito? Aí sim, seria somar tudo. Seria somar o 4 mais o 9 mais o 2 mais o 5 mais o 7. Mas como ele colocou aqui ponto e vírgula, escreveu assim, ó, ponto e vírgula, é justamente o 4 mais o 7. Nós sabemos que 4 mais 7 é igual a 11, perfeito? Então, nós já eliminamos aqui, vamos descer um pouquinho, ó, eliminamos a letra B e a letra D. Pô, show de bola, já melhorou o nosso panorama. Agora vamos para a próxima, ó. Lá na célula D11, ou seja, aqui, ó, D11, foi inserida uma expressão usando a função maior, tá bom? Que determina o maior número entre todos no intervalo A7 e E7 também é um pouco maldosa, por quê? Quando eu falo em função maior, eu preciso colocar a posição do quão maior seja. Por exemplo, se eu usar maior 1, vai usar justamente o primeiro maior valor, maior 2. O segundo maior valor é diferente da expressão máximo e mínimo, que já pega o menor ou maior valor, perfeito? Então, ela tem um argumento a mais ali, essa função. E o que nós observamos? Vamos aqui para a resposta. Vamos lá. Observando aqui a letra C, que é o nosso gabarito, tá bom? Letra C, já sabemos que é 11, perfeito? Agora aqui, analisando a função, ó, maior A7 e E7, por quê? Ele quer o maior número possível dentro do intervalo aqui A7 e E7, perfeito? Então, é dois pontos, show de bola. Só que ele colocou aqui, ó, ponto e vírgula 1. E está correto, por quê? Porque ele quer o maior, o primeiro maior valor, foi o que a questão pediu para a gente, ó. A função que determina o maior número entre todos. Número entre todos, ou seja, o primeiro maior valor. Então, aqui eu tenho que usar esse argumentozinho aqui, o 1, ok? Nosso gabarito letra C. Pessoal, não sai do vídeo ainda. Você que é meio cru aí no Excel, está começando agora, ou não entendeu bem, eu vou mostrar para vocês na prática, né? Na prática fica melhor ainda, olha só. Abrindo aqui o Excel, qual é o meu objetivo? O que a questão nos pediu? Para eu somar aqui o A7 com o E7, com a E7. E eu vou fazer isso agora aqui na prática. Eu vou escrever assim, igual, soma, abri aqui o parênteses, A7, ponto e vírgula e 7. Olha o que vai acontecer. Dei o Enter, fechei o parênteses, dei o Enter. Olha lá, 11, está vendo? Porque eu peguei essa célula aqui e essa célula aqui e somei. Agora eu quero saber o maior número de todo esse período aqui, ó, de tudo isso aqui. Como eu faço isso? Eu venho igual, maior, vai abrir o meu parênteses agora, ó. Abri o parênteses. Aí tem a matriz, que é o período, vou escolher tudo isso aqui, tá bom? Do A7 até o E7. E vou dar o Enter. Deu ruim, está vendo? O que eu preciso? Eu preciso de colocar justamente qual grau de maior eu quero, digamos assim. Aí eu jogo ponto e vírgula, eu quero o primeiro maior, né? Então eu coloco 1. Olha agora. 9. Perfeito? Então essa é a ideia. Observe que o 9 é realmente o maior número ali. Show de bola. Gabarito, letra C. Valeu? Então é isso. Se você curtiu aí a questão, compartilha com os seus amigos, compartilha o canal aí com a galera. Para incentivar o crescimento aqui do canal, incentivar a produção de conteúdo. Vai aparecer aí para você, para você se inscrever, ok? Quem não é inscrito, totalmente grátis, incentiva a nossa produção. E também uma caixinha para você que caiu de paraquedas aqui nesse vídeo. Você vai observar uma caixinha que você consegue acompanhar toda a correção aqui dessa prova e de outras provas que caíram matemática da Banca e Banco. É isso. Até a próxima. Valeu!